Riqueza para os acionistas estrangeiros que vão comprar, vão levar o nosso recurso embora e o povo brasileiro não vai ter uma empresa que foi a responsável por garantir a segurança energética do país. É isso que nós temos que lutar, contra isso. E nós vamos lutar aqui, vamos batalhar aqui nesse plenário, mas vamos batalhar também a resistência nas ruas e nas redes. O ato contra a privatização da Eletrobras é um crime contra o Brasil. Sem Eletrobras, o Brasil não vai crescer, não vai ter investimento em energia. Nós vamos ficar parados, estagnados. Precisamos lutar para ver a Eletrobras continuar sendo do povo brasileiro, para ter uma tarifa que o povo possa pagar, porque vai ter aumento de tarifa. Vamos lutar contra isso, vamos lutar em defesa do nosso patrimônio. Não a privatização, não a MP do Apagão. Obrigado. 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 Obrigado.